O horário dos jogos é durante o dia inteiro, normalmente é de manhã até a tarde, velho. E vambora aí, porque com isso... Paquetá Gaming vs Fluxo, melhor de 3, final winner, quem ganhar tá na grande final, quem ganhar vai jogar, pelo menos, né, vai ter a última MD3 valendo a vaga. É Fluxo, é Paquetá, as apostas estão abertas, né? As apostas estão abertas, vou deixar aí e vambora, velho. Cara, um salve pro João, o Caio e o Cazu, muito obrigado. Tá faltando som, tudo de bom, tamo junto, te amo. Tá faltando som, daqui a pouco aí os caras vão ligar o som. Acredito aí... Estou no aguardo do Major São Paulo. Eu também, quem sabe um dia. Que é isso, Venunzeira, o time do Paquetá, velho. Venunzeira, XNSA, Ligafolo e Destiny. E o time do Fluxo, Vente, Zayuti, Felpera, Lucão, Zilux e VSM. Jogando uma inferninha. Jogando uma inferninha. Cara, agora acredito, né, que os Pixi Bans foram feitos, tudo certinho. Manda um salve para os guris do MDME. Guris do MDME. Um salve. Salve, Gal. Meu Major garantido desde 2019. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Elvis. Consegui para o Xamangers e Legendes. Será um sonho realizado. Te vejo lá, TMJ. Tamo junto. Que isso. Cara. O que que foi isso, hein? Salve, Gal. Salve. Ela diz que amo mais vós que ela, KKKK. Ah, isso é verdade, viu? Vivo com vós. Olha. Tamo junto. Um salve, Megera Lohaim. Cinco meses, Gal. Obrigado. Salvei. Salvei. Salve, Gal. Parabéns pela conquista da tribo. Obrigado. Vai dar, Brasil. Cara, vai dar. Doi. Fez smoke de um lado? Gal. Smoke do outro? Minha namorada conseguiu comprar ingressos para o final do Major. Olha aí. Obrigado pela oportunidade, TMJ. Tamo junto, velho. Que bom que deu tudo certo, velho. Mano, hoje eu acredito que... Sem maldade, né? Todo mundo que... Salve, Gal. Gal, menor que três. E tinha uma condição, conseguiu, velho, né? Porque hoje a gente ficou aí o dia todo dando uma olhada. Eu peguei a fila várias vezes. Sudoeste vim dropar essa porra. Conseguiu o desingresso. Então... Obrigado. Vinte e oito meses. Obrigado. Te amo, Gal. Te amo, Gal. Te amo, tribo menor que três. Menor que seis. Quatro x três. Round forçado do time da Paquetá, que perdeu o pisto. Mas trouxe até M4. O Venom, Zera, conseguiu trazer, né? Dropar esse M4 na mão do Destiny. Caiu o Woody realmente, justamente M4 aí, fazendo pra trabalhar. Chegando nas dois anos de insum, fala que o Flamengo vai pra final hoje. Só pra testar a coisa. Será? Raios de suruba. Obrigado pelo sub de presente, velho. Obrigado pelo sub de presente. Tamo junto. Dezesseis meses, Gal. Retalecendo. Te amo, irmão menor que três. G3X. Cara, tá tudo certo aqui. Infelizmente, ó. Infelizmente, os caras esqueceram do som, velho. Sete, 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 sete. Abanido. Abanido. Dez meses aqui nessa desgraça. Tamo junto, Gal. Tamo junto. Você é o melhor menor que três. Obrigado. Tamo junto menor que seis. Luxo dois, Paquetá zero. São Paulo, futebol ou clube. Hoje joga quem? Flamengo e São Paulo é hoje? É verdade. Flamengo e São Paulo é hoje. E aí Corinthians e Fluminense é amanhã. No que isso afeta o Grêmio. Salve pro RS. RS, tamo junto. Eu não sei no que isso afeta o Grêmio. Mas eu sei que eu tenho uma notícia triste pra dar para o torcedor corintiano, velho. Eu não sei nem se eu falo isso, velho. Gal, manda salve pro Fuligem. Salve Fuligem! Mano, rolou umas paradas. Amanhã eu não vou no estádio. Ah! Eu sei que vocês estavam contando comigo pra empurrar, pra torcer, pra atirar o grito de gol da garganta. E amanhã eu não vou conseguir no estádio, velho. É nóis, rapaziada. De patifaria Gal Gal. Caralho! Pô, mas... Tudo isso pra voltar sem som, cara? Salve Gal. Estou passando meu boleto com duas entradas para o dia 6. Vou vender lá na porta, esqueça. A gente falou do hambúrguer, de carne de planta, né? Do futuro. E aí é só gravar o teaser killer. E quando finalmente a mula nasceu, vou ficar sem a Amazon no mês do RMR. Alguém me socorre. Beijo na alma. Um beijo. Olha que bonito, ó. Parece hambúrguer de planta, ó. Ó. Salve Gal. Acompanho há dois anos. Mas virei mula dois meses. Gostoso, viu? Obrigado pelos dois meses. Nossa, achei que eu tinha escutado um som. E olha que não sou eu que tô moscando aqui. Cês virou. Gal, eu tenho tanta saudade do Among Us. Uma galera tá jogando novamente. Opa! Inclusive nosso grande LAN. De... Tá good Gal. Vamos. Vamos, podemos, velho. Eu gosto de jogar Among Usinho. Salve Gal. Mais um mês, porém, um mês triste. P que a megera me largou. F chat. F. F no chat. Cinco meses nesse curral. G. Três. X. X? É duro, né? Quando a megera me largou. Ali. Salve, um mês. Obrigado pelo mês. Esse... Esse round aqui complicou. 31 meses de insônia. O canto vai abrir. Porém, muito mais assistindo. Te amo. Te amo. Te amo. É, quatro e dois. Galgal, quando você era mais novo, você já tocou algum instrumento musical? Te amo, menor que 30. Já toquei cavaquinho. Já toquei algumas coisas de percussão. Ah! Chatíssimo, né? Salve, Galgal. Manda um salve pra megera Andriele. Andriele vai ter que correr, Woody. Correu. Mengão malvadão. Tamo junto. Tamo junto. Dois paquetá. Três. Luto. Salve pro Mengão malvadão. Que fique o quê? Gal. Sinto que ainda tenho vontade de voltar a competir. Atualmente jogo fighting games, mas o trabalho e a tristeza não deixa. Cara, mas vai. Isso te dá alegria, velho. Você tem que tentar, né? Bora de F1, Gal. Vai competindo um pouco, velho. Porque é uma coisa que te deixa alegre. TMJ, Gal. E fighting game é da hora, velho. Salve, Galzito. O major irá passar na sua testinha linda? Não. Vou gotelão da FanFest. Não. Sigo aqui todos os dias desde o raft de 2019. F mamã e urso. Abraço. Um abraço, viu? Tu pensando em ir de Santa Catarina até o Major no Rio Socrata e Vergal. Mas se for, vou litorando. Tudo bem? Não. Beijo, Gal Gal. Destiny, papo, legal. Três a três, tudo igual. Agora vem Armado do Fluxo. Amanhã... Obrigado por mais um mês. Tamo junto. Amanhã às 15 horas. Abrem-se os ingressos pra FanFest da final do Major. Aí eu quero ver. Salva, Gal. Medico da tribo aqui. Um salve. Obrigado ao médico aí da tribo, salvando vidas. Gal, eu, você, dois filhos e um cachorro. Não. Você topa? Não. Quase dois anos te dando, Gal. É estranho o seu som, né? Manda salve pra Canoas RS. Canoas no RS, um salve. Paquetá dominou o round. Gal, cabeça mais gente fina que já conheci na cena internet. Tu é bala. Obrigado. O Venon Zera só na movimentação. Pegou a info da banana. Pegou a info depois ali na parede. Bracinho, bracinho. Chamou o retake. Olha aí. Obrigado, viu? MC5994. Obrigado pelos capas de presente. Cinco subs. Não tá mutado, velho. O pior é que não tá mutado. Gostaria que tivesse. Gostaria que tivesse, velho. Gal. Mas não tá. Gal. Gal. Anu que copa. Lembro que assisti aos jogos de 2002 de madrugada. Nos último título, jogadores sensacionais. Mas eu nunca vou esquecer da dupla Cafu, Dida. Você lembra só Cafu, Dida? Gal. Não. Ou os cara vai deixar o primeiro tempo inteiro, o primeiro mapa inteiro sem som? Gal Vissal. Vinte e nove meses nesse curral. Tamo junto. Tamo junto? TAMO JUNTO? Gal. Boa noite. Manda um salve pra minha megera Naila e pros meus filhos Heitor e Laura. Naila, Heitor e Laura. Um salve. Eu até fui ver lá no grupo do DSL. Salve Gal. Eles sabem que tá com problema de som. Aqui mais de vinte anos. Mas ainda não sabem quando vão resolver. Pra avisar que o que você tem de peso, eu tenho de petes, sudoeste, pra avisar. Todos os animais de rua são meus. BJS. Um beijo. Vou fechar as apostas, hein? Já passou até do ponto essas apostas aí, ó. Toma. Ó o Destiny segurou. Felpera. Vinte e sete meses, Gal. Nós vemos no Legendes. Nos vemos no Challengers, no Legends e no Champions, se Deus quiser. Salve Gal Gal. Manda um abraço pros Kivas de Itaja, Goiás. Kivas de Itaja, em Goiás. Um abraço. Mais um. G? Um. Três. Dezesseis meses. Esse hambúrguer é pequenininho. Pai, salve pra SBC, é tuas. SBC. Salve Gal. Queria perguntar se o Liminha é solteiro? Tem um amigo que tem um crush nele. É solteiro sim. É solteiro sim. Salve Gal. Salve. Gal, o que você achou do estudo apontando que os hitbox dos bonecos novos são menores que os tradicionais? Será? Por isso que eu tomo tanto tiro. Eu só uso os tradicionais. Quem fez esse estudo? Gal, ladrão. Roubou meu coração. Te amo demais. Tamo junto, Anas, o chat, tesla. Te amo. E aí, Gal. Manda um salve pro clã de Amadura e fala pro Melty tomar os remédios dele certinho pra não te ultar. Clã de Amadura e o Melty. Toma o remédio aí, Melty. Gagal, muito tempo já aqui, muito mais pela frente. Parabéns pela tribuneira no Rio. Obrigado. Lucão-se. Lucão-se. Salve Gal. Manda abraço pra GV que é maior que Juiz de Fora e também manda um salve para o Gordola do Eu e o Morais. Humilhou. Humilhou. Lucão-se. O que é isso? Salve Juiz de Fora. O que o Lucão-se fez? Gal, muito obrigado. De nada. Espero conseguir encontrar Geralda a tribo no Legendes. A gente vai, velho. Vou levar uma paradinha pra a gente ficar feliz. Gal Vissal, nós vemos na tribuneira do Major. Se Deus quiser, amanhã consigo ingresso pra FanFest. Abençoa Gal. Gal, G3XXX. Amanhã às 15 horas os ingressos da FanFest. Salve Gal. Por 7 meses, te amo, amo suas lives. A FanFest. Oito meses, mas aqui desde janeiro de 2019, fui meio promiscuo com force e dei para outros, mas quem ama de verdade, obrigado. Apenas a comunidade do CS te ama muito. Muito obrigado, viu? Nos 4 dias do playoff, quem tá perguntando se a FanFest vai ser só na final, vai ser nos 4 dias. X1 Lux e XNS. Nossa, vai sair com a C4, tem 45 segundos. Salve Gal, 6 meses. Obrigado, 6 meses. Manda um abraço para os dentistas baludos, galera de Curitiba. Tamojota menor que 3. Dentistas baludos, galera, galera de Curitiba aí. Um abraço. O XNS ficou e o Lux só ficou a mim lá. Muito obrigado por esses dois meses. Mandou aí, tá paradão lá. Ainda XNS. Ainda deu uma olhadinha para ver se não era no bombe dele? Obrigado. Para ver se não era no bombe dele. XNS. Gal Gal, 6 meses te acompanhando da Tuga. Manda um salve para a Lisbolha. Lisbolha. Um salve. Vai, é o jogo de gato. Salve Galzinho. Dez meses. Satisfação estar convosco mais um mês. Vamos, Fúria. Vamos, Brasil. TMJ. Tamo junto. Aqui. 5 a 5, tudo igual. Alecrim dourado. Floripa é quem? É nóis. 5 a 5, tudo igual. Flux fazendo um bom trabalho de TR. Voltando para Minas depois de litoral por 5 dias no Rio. TMJ. De novo esse papo aí de litoral, hein? Olha, o Lux tentou dar uma entregadinha, mas não sei não. Te amo. Fala Gal, tamo de volta. Tamo junto. 17, seguimos apoiando. Salve, tribo. Salve. Salve Gal. Obrigado, 17 meses. Paquetá. 5. Fluxo também 5. Ainda sem muitas informações. Salve Gal. Quando tem Fúria DMV, meu coração me fez furioso. Agora, semana que vem. Semana que vem pelo grupo D da SL Pro League. E hoje tá tendo Fúria Academy. Salve. Salve que no momento a Fúria Academy está 11 de CT na Mirage. Contra 9 o plano de TR na Mirage. A Fúria Academy ganhando do plano na Mirage aí. Primeiro mapa rolando pro Álvaro. O jogo tá sem som geral, velho. Gal, 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 Gal. Vai ter camisa da Chapecoense em homenagem ao meu parceiro Guilherme Gimenez que estava naquele avião. Jogamos juntos desde criança e ela estava na melhor fase da carreira. Porra, velho. TMJ e o Major é nosso garaio. Tamo junto. Dejunda mensagem enviada 21 e 30. Aí, são 20 e 10 minutinhos. Segurou, foi tudo, paquetá 6, fluxo 5, paquetá dando trabalho. Vou para o Major te dar um beijo na boca. Não, na boca não. Na boca não. Boca não. Tamo junto, Gal. Tamo junto? Gal, 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 te amo. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração. Dediquei meu TCC a tribo menor que 3. Espero te encontrar um dia. Espero que não tenha zicado aí o TCC. Espero que não tenha zicado o TCC. Ainda sem som, paquetá 6, fluxo 5, décimo segundo round. Salve, Gal, BLZ. Beleza. Sucesso com o Major. Vai ser topa tribuneira se materializar. Pena que não vou poder ir. Tu passando por um momento meio tenso. Comprando apartamento com a megera. Então é nóis, Gal. Sucesso e muitas palhaçadinhas. Cabeça de nós todos, Cabeção, Cabeça de Tribuneira, Campeão do Major de Cabeça. E quando sair no CS seu personagem, vai ser o mais fácil de dar a H.S. Não, é brincadeira, cara. Que era pra ser uma mensagem bonita, virou um meme gigante aí. Gal, saudade do Amon da tribo. Saudade das patetadas. Saudade do Mamauk. Peçanha, Nazinha, Valdeco eletricista. Nossa, nossa, nossa. Ratão policial. VVVZ tarefa. Frei Apocão. Frei Apoca. Frei Agostão. Frei Pastrana. Frei Aniversariante. Chama de Pastriles. Cara, vamos ver. Um dia, né? Um dia. Salve, Gal. Salve! Dezenove meses já. Ainda esperando a pensão da Mula. BH é quem? É cruzeirão cabuloso. Mula. Paquetá 7, Fluxo 5. Estamos ainda sem sinal de áudio. Alexandre, vai ter um zumbô hoje? Então, vamos ver até que horas vai isso daqui, velho. Vamos ver. Vamos ver até que horas vai isso daqui, velho. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra Jacobina na Bahia. Jacobina na Bahia. Um abraço. Tamo junto. Um salve. Olha o Death. De novo. Parece replay daquele eco. O Destiny, de novo, sentado no peru. Levou três pra casa, velho. Que isso? Salve, Gal. Poderia nós dar um spoiler do bem quanto ao horário dos jogos na fase da Arena de 10 a 13? De 10 a 13? De 10 a 13? Pergunto, pois estamos indo de longe e a logística das passagens está bem cara e complicada. Cara. São nos playoffs, correto? Salve, Galgual. Eu já pedi isso pra SL e eles ainda não me passaram, eu juro, por Deus, velho. Se eles já tivessem me passando, eu passava. O que eu posso dizer é que normalmente, pelo horário local, né? Normalmente começa um gole meio que meio-dia, duas da tarde, mas eu não sei como eles vão fazer nesse major, por causa que é da Europa. Se eles vão seguir um horário local, o último major, a final, por exemplo, lá na Europa, começou por volta das sete, oito da noite, né? Gal. Sete meses já. Manda um salve pro meu amigo Vitão Cornerback e pra mim Delta Maverick aqui em Montes Claros MG. Salve, Montes Claros, Vitão Cornerback. Então depende, velho, porque são duas MD3 por dia, na quinta, na sexta e no sábado, e uma final no domingo. Então, eu acho, velho, que eles devem seguir esse horário de fazer as duas e seis, a primeira MD3, duas, a segunda e sexta. Só que seis já começa a ser a onze na Europa, né? Gal, talvez eles façam meio-dia e cinco, ou meio-dia e quatro. Não. Cai o XMS. Gal, comprei ingresso pro Champions, mas N tem o dinheiro pra ir até o Rio. Me dá uma carona nesse balão aí. Não, que esse balão aí, cara. M. Gal, a sua história mudou a minha. Te amo. Obrigado, viu? Espero que mudou positivamente. O Bombe A é do Fluxo, C4 plantada no 5x4. Tem dinheiro? Tem dinheiro. O time da Paquetá tem dinheiro. Pode tentar dar esse retake aí. Às vezes, quem sabe, esse retake entra. Vamos ver. Olha. Caiu o Lux. O Ud vem. Caiu o Destiny. E isso. E aí, o time do Fluxo. Acho o sexto cantinho. Tem dinheiro. Não morreu todo mundo. Ficou bastante jogador vivo. Te amo. Olha. E começa, hein? Começa aí. Pela semifinal da Copa do Brasil. Para agradecer por mais um mês e falar que consegui concluir o mestrado. Sou uma mula mestre agora. Muito obrigado, viu? Consegui comprar um ingresso do Major no sábado. Olha aí. Dona Goodmaster. TNJ Gordola menor que três. Tamo junto. Menor que seis, velho. Que beleza. Parabéns, velho. Parabéns. Olha. Vai, Gal. Manda um abraço para a torcida maravilhosa do Vasco da Grana. Salve, Vasco da Grana. Ó. Salve, Gal. TNJ. Te amo. Do primeiro tempo. Te amo. No outro jogo. Fúria. Não sei se lá teve um pause também. Porque estava quase que os jogos, né? Fúria 12. 10 meses aqui. Plano 11. Manda salve para os ursos peludos de Sananduva. Te amo. Ursos peludos de Sananduva. Salve. Doze a doze lá tudo igual e aqui oito a seis. Quem comprou o ingresso para o Champions já consegue entrar na Fan Fest, né? Ou precisa comprar amanhã? Moro do outro lado da rua e viu alugar um quarto aqui para a tribo, hein? Beijos, te amo, beijos na lei. Te amo, viu? Quem tem o ingresso da Champions, do Champions Stage, dos playoffs, tem acesso a Fan Fest, velho. Isso daí estava escrito lá no FAQ deles, velho. Vai ter acesso a Fan Fest, velho. Ali, Alexandre, Gaules, acha que a Col tem chance no RMR? Tem chance de perder, né? Eu não acho que tem muita chance, não. Salve, Gal. Olha eu aqui de novo. Ouvi o anúncio pelo radinho fazendo uma entrega de tintas no meio da zona rural. Cheguei no cliente com os olhos cheios de lágrimas. Tamo junto, Marcelinho. Foi emocionante. Parabéns para a tribo. Muito obrigado, viu? Te amo. Eita, Jubai, MG. Eita, Jubai, espero que esteja tudo bem aí. Marcelinho, tamo junto. Um dia a gente vai dar esse abraço. Nove. Boa noite, meu amigo. Paquetá seis fluxos. Tudo de melhor para você que esta em uma situação difícil, e não encontra forças para superar. Em primeiro lugar, tenha em sua mente que tudo é passageiro, e que no futuro você vai entender o motivo. Faça exercícios, mesmo no seu pior dia. Tente manter uma rotina agitada. E busque sempre conexões com novas pessoas. Você não está sozinho. Toda mudança exige um grande esforço. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, viu? Presente. Olha aí, que mensagem bonita, né? É assim que, velho. É aí, ó. Oh, até alegria, cara. Galzinho, Galzão, meu praio na tua mão. Tamo junto. Foi só o primeiro tempo, velho. Então, nove paquetá seis fluxos. Voltamos. Ai, que beleza. Que beleza. Tamo junto. 1x2, felpera contra xns, destiny. Fala, Galzão. Fala. Manda salve pra minha namorada, a Larissa. Larissa. PNJ Gal menor que 3. Destiny 10 a 6. Voa lá. E lá tá 14 a 14 e tudo igual. Algum dia melhor de 2. Vai voltar? Tamo junto. Vai. Vai. Quase 4 anos com a tribo e com o cara que faz a minha vida ficar mais leve. Estou vivendo um momento muito difícil e você anda me ajudando muito, Gal. Porra, tamo junto. Espero que esse momento difícil aí passe, viu, Gal. Espero que passe. Salve, Gal. 16 meses. Obrigado, 16 meses. Um beijo pra mim. Menor que 6. Tamo junto também. Obrigado, 16 meses. Paquetá, 10 fluxo 6. Salve, Gal. O fluxo ganhou do plano. O Paquetá ganhou da FURIA Academy. Aqui é a final winner. Quem ganhar tá na grande final. Quem perder pega o ganhador de O Plano e FURIA Academy. Um salve. Muito obrigado pelo sub. Ah, agora vamos deixar aqui. Se não vai ficar uma companhia lá. Me disseram que você é um ótimo marceneiro e conhece a madeira pelo cheiro do pau. Não conheço nem, cara. É brincadeira, né? Que vai girando pro bombe B. Tem o Lucão, se cai no bombe A e os outros quatro estão no bombe. O Lucão pegou aqui um pra cima do XNS. É cilada do fluxo no bombe B. Pode dar bom isso daqui, hein? O XNS acabou morrendo. Olha aí o útil expô. O Lux caiu. É 3x3. O problema é que não tem arma, velho. O problema é que o time do fluxo tá só com a fama do Lucão. O problema é que o time do fluxo tá só com a fama do Lucão. Não, afinal, é amanhã. Hoje os times já jogaram uma MD3. Estão jogando a segunda. Te amo. Te amo. Muito obrigado pelos 13 meses. Eles estão jogando a... Estão jogando a segunda MD3. Dá pra ver a cabecinha. Que que... Não, sai fora. Ó. Cara, vou quebrar esse galho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dois anos de sob. Nesse último round, né? Boa noite a todos. Uma boa noite. A partida tá pausada. Vamos, ó. Map Point Fúria Academy. Manda um salve pra Roraima. Terra da Anete é ruim. Salve, Roraima. E pro meu parceiro Nandoz um N que tá começando a fazer livres todos os dias. Moleque tá se dedicando muito. Muito obrigado. Falei, tamo junto, mas não tamo junto. Tamo junto, mas não tamo junto. Tamo junto. X. X. 15 a 14. Vamos pegar esse último round do primeiro mapa, né? Entre Fúria Academy e o plano. Tamo junto, obrigado. Também te amo. Menor que seis. Pegar esse último roundzão. Já caiu o pilhar. Aqui é GG ou OT? Aqui é GG ou OT? Tamo junto. Muito obrigado pelos 13 meses. Aqui é GG ou OT? Cara. Caiu o brunhinho. O KLG não perdoa, né, velho? Do seu rival no futebol pelo Colégio São Vicente. Tamo junto? Porra. Tamo junto, viu? Do Colégio São Vicente. Olha aí que beleza. Lá da Penha. GG ou OT? O Bruninho conseguiu matar o Pirial. O KNG conseguiu devolver pra ficar no 4x4. Desde 2020 eu enfrentei a depressão. Achei que tava indo bem. Mas é difícil controlar minha mente. Tem altos e baixos. Todo mundo, velho. Essa semana foi muita dura e eu quase fiz uma besteira. Não faço, cara. Você pode me dar uma palavra, amiga. Cara. Te admiro demais. Tamo junto, te amo, viu? A palavra, velho. É pra você sempre estar se policiando e sempre buscando ajuda profissional, principalmente quando você tá bem, velho. Quando você tá bem, é aí que você tem que procurar ajuda também pra você não ter recaída, velho. Sabe? Senão você vai viver se enganando. A depressão é foda, velho. Explodir o Nex? Eita. Vem a perfeitola. Salve. Nossa, o KN é tenso, velho. O KN é tenso, hein? Defusor direto. Não, matou o defuso, matou o defuso. PMJ Gal. Satisfação. Meu amigo, que jogo é esse? 15. Ah, 15. Ah, aja coração. Quando vier pro Major, vamos na pavuna dar uns graus e soltar pipa. Salve, pavuna! Gal, Gal, te amo. Te amo. Fala pra ESL mudar pro Major pro Maraca. Triste demais, não consegui ingresso. Você é God, te amo. Ah, velho, tamo junto, viu? Te amo. Você é demais. Tamo junto, pô. A gente viu o que deu, né? Mudar o lugar não ia ter como, velho. Já tava tudo no esquema, velho. O que deu pra fazer? O que deu pra fazer? O que deu pra fazer é reajustar o layout da arena. E aí teve quase, né? Quase dobrou a capacidade. Então, velho, o pessoal fez o que deu. E aí hoje, eu vi. Eu tentei comprar ingresso, apocão, BT. E a gente conseguiu, pegou a fila ali e conseguiu, velho. Então, hoje, quem separou um tempinho e tinha a possibilidade de 15 horas, tá ali tentando comprar, acredito que conseguiu, velho. Ainda tem ingresso pra arena, não tem. Mas, velho, algo me diz que a parte da primeira e segunda fase vai ser especial demais, velho. Tamo junto. FMI, mas vai dar Brasil. Tamo junto. Olha, essa, essa parte aí vai ser especial demais, velho. A primeira e segunda fase. É, então, pra quem tá no trampo, não tinha como entrar no site e comprar. Eu sei, é difícil. Salve, cabeça de rua e de poço. Eu não julgo, eu não julgo. Se fosse fácil, o pessoal tinha comprado, tinha conseguido comprar, velho. Mas, hoje, o sistema funcionou. Quatro meses. Gal, Gal, fiz o negócio do miojo com xoio muito bom. Bom, não é? Falei, miojo com xoio é bom. Pra quem, ó, tá perguntando se ainda tem ingresso, tem de três dias. Salve, Gal, TMJ demais. Tamo junto, tem ingressos únicos de três dias do Challenger Stage, que é o primeiro estágio que eu vou tá lá no Rio Centro transmitindo. Manda salve para Rondonópolis MT. Rondonópolis. E avisa os baiteiros da Arca que ficar positivo fazendo entre é mais difícil que baitando. Com certeza, pô, ficar positivo fazendo entre é quase que impossível. Só se o cara jogar demais. Salve, Gal, puto, você é um belo. G? G? Três? São seus olhos. São seus olhos. Tem o link aí. Salve, Gal. Manda um salve para a minha megera Graziella que não gosta de CS, mas esta aqui assistindo comigo esperando o zomboide começar. Gal, ela está viciada em zomboide. F. Assiste até o que perdeu de madrugada. Olha aí, eu... Nossa, 3x difícil, difícil é que eu morri, né? F total, morri no zomboide, velho. Quatro meses. Tamo junto, obrigado pelos 44 meses. Tamo junto, velho. Foi... É difícil, velho. É difícil. Olha. Salve, Gal Gal. Completei 36 meses e você não viu minha MSG. Tudo bem. Continuo te amando. Tamo junto, porra. Não vou para o maior porque estarei trabalhando. Acabei de receber uma promoção. Lutem pelos seus sonhos chat menor que 3. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. Tem que, velho. Tem que lutar, velho. Tem que lutar, velho. Parabéns pela promoção aí. Tem que lutar pelos sonhos, velho, né? E é isso. Nesta MSG não tem nenhum conteúdo bom, mas tu é meu ídolo galfeiro. Tamo junto, muito obrigado. 7x12 é o primeiro mapa ainda. Já são mais de dois anos. G3. A B, o Grêmio tá jogando a série B. Ó. Falar pro Rafael que o monitor dizendo que o A, o A, o A, não dá inteligência. E ele vai continuar aí ruim, hein? Ale, o Phelps não conseguiu pegar a kill ainda. Sei que é impossível agradar todo mundo, mas é muito difícil gastar passagem em hotel para ir um dia. Os quatro dias são muito difíceis de conseguir. Mas pra quem mora por cima no Rio, é mais fácil de ir. É, isso é. Mas assim, cara, se você conseguiu um dia do estádio final... Qual foi a melhor que mais gostou a partida que você jogou? 28 meses aqui. Muitas, velho. Difícil, difícil, são muitas. Foi quase 10 anos jogando profissionalmente. Difícil elencar uma. Teve muita partida boa. Muitas partidas especiais, né? 13 a 7, pra quem conseguiu o ingresso de só um dia do Champions Stage, ainda tem a FanFest, né? Se você conseguir o ingresso só de um dia dos primeiros estágios, aí não vai ter a FanFest. Mas é aquilo, velho. Ainda tá rolando ingresso de três dias praticamente seguidos dos quatro dias de Challenger Stage, que é o primeiro estágio, 16 times, buscando oito vagas e vai ter um monte de brasileiro. É o estágio mais emocionante, velho. Esses quatro dias ainda tem um de três, velho. Então dá pra tentar pelo menos se programar, velho. Pegar esses três dias, às vezes se você é estudante, tem a meia entrada, né? Então, pô, ainda dá. Eu não sei em quanto tempo vai acabar, mas ainda dá, né? A gente tinha aí, vai estar acabando aos pouquinhos ainda. Não faz, ó, saiu às 15 horas, a gente tá falando aí que tem sete horas de venda de ingresso só, velho. Sete horas. E já tá esgotado os passes de quatro dias. Já tá esgotado do dia 5, 6, 7, 8, que é o Legends. E do Challenger Stage tá esgotado os passes de quatro dias. E o dia 2 de novembro tá esgotado. Gal, no meio da pandemia, te mandei uma MSG aqui. De um momento, penso que doeu, como um médico do Samu, levei um paciente covid-mais. Nossa. Só pra dizer que naquela época a tribo me ajudou em tu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. O que que aconteceu, Fernando? O... Eu sei que essas datas, essas primeiras do Challenger, eram no meio da semana. E com G de tribo. Então é duro, velho. Sua conquista é a nossa conquista. Menor que três. Tamo junto. É... Eu sei que... Mano, é no meio da semana, né? É segunda, terça, quarta e quinta. Bruna de Belém. Tamo junto. Um salve a Mejera Bruna. Eu sei que esses dias ele tá... O pessoal tem que se planejar. Então... Bom... Comprei na primeira venda. Pra fase da Jeunesse. Mas comprei uma casa nesse meio tempo e não vou ter grana pra ir. Melhor pedir limboço. Será que consigo vender pra algum brasileirinho? Cara... Mano, é aquilo. Faz o que você se sente mais seguro, velho. Porque se você pedir reembolso, eles vão colocar, recolocar esse ingresso à venda. Inclusive, é aquilo. Muita gente hoje conseguiu pegar ingresso no boleto. Às vezes a pessoa pegou pra garantir, pra ver, pra pensar. E vai ter algumas pessoas que vão acabar não pagando. Então, é provável que tenha ingresso no site nos próximos dias aí. Mudando-se o assunto de caixa d'água pra caminhar. Como é a força para a Tribu House? Dois abraços pra você. Se não, não dá pra abraçar direito. Não. Que beijo pra abraçar. Ainda esse ano, velho. Ainda esse ano. Se Deus quiser. Espero que antes do Major... Olha, espero que antes do Major, velho. 14... Mano, Paquetá aqui. Que o Paquetá está aprontando aqui. Primeiro mapa, pique do fluxo. O Paquetá não para de fazer ponto. Tá 14 a 7, velho. Legal. Agradeço demais o esforço. Mas é que agora as passagens estão 3x mais caras e não vai rolar pra mim que do C.E. Capricha nas câmeras e microfone pra gente ver você no meio da galera com qualidade. Tamo junto, viu? Mano, mas ainda tem um tempo pro Major. A batalha já tá tão cara. Tamo junto, cabeça de dirigível. Tamo junto. E aquele busão? Manda um salve pro Piracicaba Titans. Melhor time de futebol americano de São Paulo. Piracicaba. 15 de Piracicaba maior que PSG. Tamo junto. Salve 15 de PSG. Tá invocado, velho. Nenê tá bravo. É... E aquele... E aquele carro? Tá ligado? Pô. Mano, é Major. É Copa. É Copa. Vale tudo. Doze meses, Gal. Sempre não posso ficar mais burro do que isso. Tamo junto. Mano, sempre dá. Sempre dá. Defusa direto, Phelps. Defusa direto. Esspendeu. Paquetar 15. Nossa senhora. Sem muito dinheiro, fluxo 7. Caramba. Então, ainda as passagens... E fica de ouro. Eu poderia ir de arena, mas vou de FunFest só pela resenha. Estamos juntos 15 meses aqui. Eu vou tá lá, velho. Eu vou tá lá. Essa FunFest aí vai ser o maior barato, velho. 15 a 7 e vou falar o inacreditável. No outro jogo que tava muito mais adiantado, Fury Academy 17, O Plano 17. O jogo de lá ainda não acabou e aqui pode acabar. Salve Paracatu, um beijo. Lá ainda não acabou e aqui pode acabar. Salve Gal. Quase 5 anos. Faltam só 4 e meio. Você é uma inspiração. Tamo junto, viu? Nossa. Acabou. Cipá aqui, acabou. Que isso, velho. Cipá, obrigado pelos subs. E o Darbev, obrigado pelos 5 capas de presente. Muito obrigado. Olha, o Destiny amassou esse mapa. 28 barra 14, mas deu uma segurada do fluxo pra sonhar. Tá na mão do Felp. Tava na mão do Felp. Mais um mês juntos. Tamo junto. Olha o que aí, botou o balé. Figueira, porra. Nossa, que mano. Cabe do Didi Loco de Floripa. Os cara tá achando que é A. Os cara tá achando que é A do XNS aí, botaram na roda. Salve Gal. Manda um salve para todos os Cuiabanos do chat. Cuiabanos do chat. Aquele abraço. Gafolo, vai se adiantando. A marcação. O time do Paquetá, salve Paquetá, velho. Que isso, velho. Olha aí. Que isso. 16 a 7. Olha aí. Ah, parabéns, viu? Te amo. Parabéns, velho. Ó. E aí E aí